Fala, galerinha boa de luta! Hoje nós vamos falar dos primeiros cartazes divulgados pelo Jungle Fight para a edição de número 98, que acontece no dia 23 de novembro no Clube Labareda, em Belo Horizonte. No nosso portal e no Instagram a gente já postou o card completo do evento, então se você quiser, acessa lá o nosso Instagram e o site que é www.territóriotupiniquim.com.br para você ver o card completo. E agora nós vamos conferir os cartazes e vamos fazer uma análise das lutas para o Jungle Fight 98. Começando pela disputa de cinturão na categoria Peso Pesado entre André Monstro e Fernando Negão. O André vende quatro vitórias seguidas na sua mais recente vitória. Ele venceu o João Zayden por nocaute técnico no primeiro round do Jungle Fight 96, que foi realizado aqui em Belo Horizonte. Depois da vitória, ele pediu a chance de lutar pelo cinturão para o Valide nas redes sociais do território Tupiniquim. O Valide falou que ele tinha que treinar, parece que ele treinou muito e teve o pedido atendido. Vamos ver quem fica com o cinturão peso pesado do Jungle Fight, categoria que tinha o Rodgers de Tiger Souza como campeão. Um dos melhores atletas da categoria até 57kg de Minas Gerais, Deninho Araújo. Deninho 3D está de volta ao Jungle Fight. Ele que foi campeão da categoria após destronar o Bruno de Talent. E teve que abdicar de seu cinturão para disputar outro cinturão que foi na Rússia no Battle on the Volga. E agora o Deninho encara o Maxwell Baianinho, que venceu o Ronaldo Samines por finalização no Jungle Fight 96. Caso o Deninho vença, o próximo combate dele será pelo cinturão da categoria até 57kg do Jungle Fight. Companheiro de equipe de Deninho Fernando Bendez, atual campeão da Federação Fight, vai para mais uma luta no Jungle. E caso vença o Eduardo, ele coloca o seu nome no topo da categoria até 61kg. E quem sabe ele não possa disputar o cinturão do Jungle Fight em breve. A categoria que tem o Eduardo Maquinatador como campeão. Também tivemos o Carlin Soares como campeão interino. Essa que é uma das categorias mais movimentadas e disputadas do evento. E agora vamos para o combate feminino do evento entre Tainá Lamonnier e Nayara Maia. Combate que estava marcado para acontecer no Jungle Fight 96, realizado em outubro deste ano. Porém, um acidente de moto deixou a Nayara impossibilitada de lutar. Vale lembrar que a Nayara e a Tainá já se enfrentaram no MMA Amador e terminou com a vitória por pontos da atleta da BH Rinos. Dessa vez, eu acredito que o combate termina por finalização ou nocaute. Com três vitórias na carreira e invicta no MMA profissional, Tainá tem duas vitórias por finalização e uma por nocaute. Sua mais recente vitória foi no Jungle Fight 97. E mais um triunfo no evento pode colocar Tainá na fila para disputar o cinturão do evento. Invicto com três vitórias na carreira, o Erle Mons de Pedra está de volta ao Jungle. E encara o Elson de Jesus, que vem de duas derrotas seguidas. Vamos então conferir mais combates confirmados para o Jungle. Caio Cocão encara André Dedé. Leandro Camargo, The Punisher, após uma bela vitória por finalização sobre Lucas The King no Jungle Fight 96, tem agora pela frente Yuri Samurai da VF Reis. Douglas Pelezinho enfrenta Ronaldo Saminez e Emerson Rios tem pela frente o campeão do Legends of Fight, Deberson The Prince. Esses são alguns combates confirmados para o Jungle Fight 98, que acontece dia 23 de novembro no Clube Labareda, em Belo Horizonte. E você pode conferir o card completo em nosso site ou em nossas redes sociais. Então aproveita e se inscreva em nosso canal do YouTube, dê um like no vídeo e siga o território no Instagram e Facebook. Um abraço e até mais!